Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal que são essas tatuagens de boca. Eu ganhei faz um tempão no encontrinho de uma leitora e eu nunca usei, eu sempre quis fazer um vídeo pra vocês e agora que é carnaval eu decidi mostrar como funciona. Se eu achar aonde vende, eu deixo links aqui embaixo pra vocês. Eu dei uma procurada, não achei nada muito fácil assim, nada do Brasil mas se eu achar eu deixo o link pra vocês. Então vamos começar. Bom, então eu tenho alguns modelos aqui, ele vem embalado nessa cartelinha aqui que vem um só e aqui atrás vem esse formatinho de boca que você tem que recortar e também tem uns pontilhados. Os pontilhados você vai medir e cortar de acordo com o tamanho da sua boca, mas nunca pode cortar essa parte de cima pra não perder o formato. Eu já cortei o que eu vou usar aqui nesse vídeo é esse aqui ó, super fofo. Eu acho que eu cortei a parte de cima um pouco demais mas vamos testar agora. Bom, primeiro eu vou tirar esse plastiquinho aqui tirando o plástico vou colocar aqui no lábio superior assim, esticando o lábio assim daí eu vim com uma toalha bem molhada e vou apertar aqui eu tava esfregando a toalha e saiu o plástico nossa, é muito estranho vou secar tem que molhar bem gente que legal então fica assim ó parece um plástico, sabe? mas não incomoda, fica só uma sensação estranha e eu medi um pouco errado, tá vendo? na verdade cada lábio é diferente e esse formato é um formato meio padrão então ficou um pouquinho faltando aqui mas foi minha primeira tentativa olha que esquisito ai, ficou muito legal foi minha primeira tentativa de colocar e eu achei o máximo bom, então eu dei uma apagada com o corretivo aqui no lábio pra dar uma escondida e fica assim ó, gente muito legal se vocês quiserem vocês podem fazer uma maquiagem combinando com o lábio, sabe? tipo de tigrinho e tal eu achei o máximo espero que vocês tenham gostado de novo, se eu achar onde vende eu deixo aqui no link de descrição eu sei que lá fora vende na Sephora Sephora, Sephora aqui no Brasil eu acho que não vende na Sephora mas eu vou achar algum site na internet eu ponho o link pra vocês tô doida pra testar os outros se vocês quiserem um tutorial com um dessas bocas aqui deixa aqui nos comentários diga o que eu faço e tudo mais então é isso, um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau